Hoje é dia de Book Haul e vamos começar por alguns livros que eu recentemente mostrei num vídeo. Não vai haver unboxings porque eu não consigo esperar e então os unboxings já foram todos feitos há muito tempo e sem os gravar. Um livro que está na minha TBR para este mês é o The Omen, de David Seltzer. Foi um livro que eu comprei já a pensar em gravar aquele vídeo que fiz sobre livros de terror barra filmes com crianças. Eu tenho que ler este livro e tenho que ver o filme também. Outro que também foi para esse vídeo foi o The Bad Seed, de William March. Um clássico da literatura clássica. Um filme que também já é considerado um clássico e que eu ainda não vi. Para acompanhar estes dois, também me deveram que um livro que já estava a numerar há imenso tempo, Psycho, do Robert Bludge. É o primeiro livro. É o livro que inspirou o filme do Hitchcock, Psycho, e as séries e uma série de outras coisas. E está na hora de ler o livro. De seguida, dois livros que eu também já mostrei, mas que ainda não tinha mostrado num book haul. Foi o The Virag Book of Victorian Ghost Stories. Mais uma vez estamos no tema de horror. Este livro tem uma curiosidade. Tem apenas histórias escritas por mulheres. E tem algumas... Pelo menos os dois primeiros nomes são muito conhecidos. Charlotte Bronte e Elizabeth Gaskell. E depois tem outros nomes que para mim não me são estranhos, porque eu tenho a impressão que já li dois ou três contos. De algumas destas senhoras. Por exemplo, a Rosa Mulholland e a Charlotte Riddle. Já li um conto de cada uma delas e gostei. Os outros nomes são um pouco desconhecidos para mim. Mas é um livro que eu estou bastante entusiasmada. Outro é o The Oxford Book of Gothic Tales. Eu adoro esta capa. A Elsa da Ordem de Viz enviou-me um livro. E eu fiquei super contente. Vocês não... Eu não consigo mostrar nem por palavras, nem por ações, o quão contente eu fiquei. Porque era um livro que eu já estava para comprar há imenso tempo. É um autor que eu tenho imensa curiosidade. E que este livro parece-me ser uma coisa do outro mundo. O livro chama-se The Road, do Dan Simmons. E é sobre uma personagem que foi um autor. É sobre o Charles Dickens. E parece-me ser uma coisa fantástica. A sério. Dan Simmons tem vários livros que são uma mistura de horror. Por exemplo, tem um livro que se chama... Mesmo The Terror. Tem um outro livro que... Penso que já comecei a ler, mas depois nunca terminei a leitura. Que é o... A Canção de Kali. Tem coisas muito interessantes. E é um autor que eu estou muito entusiasmada para ler. Obrigada, Elsa. Foi um... Escolhido deste meu livro que estava na minha wish list há vários anos. E estou super contente. Por finalmente o ter. Existe a tradução para português. Pela saída da emergência. Em dois volumes. Porque, como podem ver, este livro ainda é... Pecanino. Este foi um livro que chegou recentemente cá a casa. Era um livro que eu estava à espera que finalmente saísse na versão paperback. E que durante bastante tempo eu estava com receio que não saísse. É o Dan of Wolves. Da Juliette Marillier. Eu os livros dela... As últimas trilogias delas tenho comprado em inglês nas versões paperback. E este é o último, penso que seja o último, de uma trilogia, Blackthorn and Grim Novel. Eu não sei nada sobre esta trilogia. Sei apenas que foi escrito pela Juliette Marillier. Que é uma das minhas autoras preferidas. Já vou preparada que não seja tão bom como Seven Waters. Mas... O que é que é tão bom como a primeira parte de Seven Waters? Pouca coisa. Diga-se de passagem. Talvez o maior achado que eu fiz nos últimos meses, no Awesome Books. Que também fiquei quase aos pelinhos. Quando finalmente descobri que isto era um livro que eu queria muito. Apesar desta versão que está dividida em dois volumes. Que é uma versão mais antiga deste livro. O livro é The Virago Book of Fairy Tales. Da Angela Carter. Eu adoro aquilo que nós chamamos os nossos contos tradicionais. E eu já vi em vários canais que falam deste tipo de temas. A recomendar Angela Carter's Fairy Tales Book. E isto é este livro. Só que em segunda mão, em dois volumes. Fica a menos de metade do preço comprar o livro. E eu estou nas nuvens. A Jen Campbell recomenda os livros da Angela Carter sobre Fairy Tales. Porque ela fez um estudo muito interessante sobre Fairy Tales. E eu estou super contente por ter estes livros no instante. E já estou a pensar que... Vou ter que pensar num projeto com Fairy Tales para um mês próximo. Ou para o próximo ano. Porque eu tenho imensas coisas que quero ler sobre este tema. E acho que era interessante ler em conjunto com outras pessoas. Portanto, se estiver interessado, digam-me nos comentários. E eu vou pensar bem em que moldes é que posso fazer este tipo de projeto. E por último, um livro que já tenho opinião aqui no canal. Mas que eu li em versão e-book. E eu tive à espera que saísse a versão em paperback também. Que é talvez um dos meus livros favoritos do ano. A Rather Haunted Life. É uma biografia sobre a Shirley Jackson. Escrito por Wood Franklin. E esta biografia é fenomenal. E esta edição está fantástica. Floppy. Super floppy. O que é ótimo. Porque o livro tem fotografias. E ainda é um livro um bocado denso. Não sei quantas... Esta edição tem quase 600 páginas. Estou super contente. É um livro que vou reler. De certeza. E estou super contente por ter sido a minha primeira biografia a sério. Se quiserem ouvir um bocadinho da minha opinião sobre o livro. Assim um bocado a medo. De dizer coisas a mais. Ou dizer coisas a menos. Eu vou deixar o link na descrição. Ou aqui nos... Algures. Aqui nos cards. E por último. Eu tenho que falar destes livros. Que foram emprestados pela Olga. E que foram mais agradáveis. Uma agradável surpresa. Que é... Dog Mendonça and Pizza Boy. Este... As incríveis aventuras de Dog Mendonça e Pizza Boy. Do... Filipe Melo. Juan Cavia. E Santiago Vila. Depois ela emprestou-me também. As extraordinárias aventuras de Dog Mendonça e Pizza Boy 2. Apocalipse. Dos mesmos autores. E... Dog Mendonça e Pizza Boy 3. O reque ama. Eu gostei imenso. Eu vou fazer uma opinião aqui para o canal sobre estes livros. E... Por último. Ou alguém emprestou-me também. Os Vampiros. Do Filipe Melo e do Juan Cavia. Estas edições são absolutamente divinais. São da Tinta da China. Tinta da China a publicar. Banda desenhada. É assim uma coisa que à partida parece estranho. Mas faz todo esse sentido. Eu este ainda não li. Os outros estarei já ali e... Adorei. Mas este ainda vai ser lido este mês. Até porque depois tenho de devolver os livros à Olga. Eu prometo que devolva Olga. Não precisas de mandar ninguém vir atrás de mim. Para vir buscar os livros. E vocês? O que é que andam a ler? Que livros é que compraram recentemente? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo.